Entra em forma com receitas de famosas. Na dieta de Adèle, que pude falta guacamole? Para fazer guacamole a gente pode usar qualquer tipo de abacate. Primeiro a gente corta o abacate. Depois de amassado o abacate, é só acrescentar os outros ingredientes. Tomate. Cebola picada, que pode ser tanto a branca quanto a roxa. Limão. Uma pitada de sal. E uma pitada de pimenta do reino. Aqui nós temos muitas fibras, vitaminas, minerais e sobretudo gorduras saudáveis. Pronto o nosso guacamole. Agora, comer com salada cai muito bem, mas também pode ser consumido com torradas integrais. Os mexicanos comem com tortilha e logicamente pode fazer parte de um sanduíche saudável. Podemos incluir essa fruta e essa preparação no nosso dia a dia e ganhar mais fibras para a nossa dieta. E também mais gorduras saudáveis, que fazem muito bem para o coração. Agora, só experimentar. Receita de famosas. Obrigada. 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 Obrigada.